Já viu que quando você fica muito perto de uma pessoa, você vai parecendo muito com ela, geralmente é assim, marido, ele tem muito da esposa e a esposa tem muito do marido, porque os dois convivem muito tempo juntos, eu tenho muito de Amanda, e Amanda tem muito de mim, o meu jeito e o jeito da Amanda é muito parecido, ainda que a gente tenha características diferentes, o nosso jeito é muito parecido, porque são muitos anos convivendo todo dia junto, então, quanto mais tempo você fica com uma pessoa, mais parecido com essa pessoa você vai ficar. Se você está andando com Jesus, não é natural que cada vez você tenha mais características de Jesus? Então você desenvolve o perdão cada vez mais, mesmo que muita gente chateie, mesmo que muita gente fale mal de você, mesmo que as pessoas não valorizam o que você faz por elas, mas por ficar muito perto de Jesus, você traz para si as características dele, então você prefere relevar determinadas situações, porque é o que Jesus faria, do que guardar aquilo com você, porque quem anda com Jesus se parece com Jesus. Quanto mais você anda com Jesus, quanto mais você desenvolve domínio próprio, em outras situações você estourava, você partia para cima, você xingava, você fechava a cara, mas com o passar do tempo convivendo tanto com Jesus, você vê que isso não vale a pena, só vai te fazer mal. Quando você passa muito tempo com Jesus, envolvido com as coisas dele, você vai desenvolvendo uma vigilância maior, então você anda atento no trabalho, com as amizades que você cultiva ali, porque você sabe que determinadas amizades fazem a sua vida espiritual afundar, então você sabe que tem gente que a distância é o melhor, porque senão ela vai acabar te enfraquecendo. Quanto mais tempo você passa com Jesus, você percebe que determinados ambientes não te cabem. Então, isso não precisa que ninguém te fale, não. A sua convivência com Jesus vai moldando você. Eu queria que você fizesse agora uma análise. Quem é você hoje e quem era você dois anos atrás? Quem é você hoje e quem era você três, quatro, cinco anos atrás? Você acha que você melhorou ou você piorou? Sua fé ficou mais sólida, mais forte ou mais fraca? Você está hoje uma pessoa mais racional, firme? Ou você está uma pessoa mais emotiva, sentimental? Como que você está hoje? Porque isso vai mostrar. Se você está ficando muito perto de Jesus, ou se você está cada vez mais distante dele. Porque quanto mais perto, mais parecido você fica. Você tem tido mais sede em ajudar as pessoas, ou você está cada vez mais frio no que diz respeito ao ganho de almas? Eu queria te levar hoje a pensar a respeito disso. A fazer uma reflexão. Basta o seu discípulo ser como o seu mestre. E o seu servo como o seu senhor. É o que a gente tem que lutar todo dia, para se parecer mais com Cristo.